Música Salve, salve você assinante da TV Cabo Mix Este é o seu informativo canal 10 E hoje nós vamos ter um programa muito especial Nesta quinta-feira, hoje dia 7 do mês de maio Nós vamos ter uma entrevista com a nossa Master Coach Internacional A Simone Garcia, que vai falar sobre o tema É possível emagrecer comendo? Olha, vamos então tirar todas as nossas dúvidas Em um minuto e meio, aqui no seu informativo canal 10 Fique ligado, que a gente volta daqui a pouquinho Com todas as informações que você precisa saber Música Supermercados Pessoto Pessoto Flex na Avenida dos Arnaldos Pessoto da Coab Antônio Brandini E Pessoto Extra no CDH São três supermercados para melhor lhe atender Extra qualidade no atendimento diferenciado Flexibilidade no pagamento E tudo para fazer você muito mais feliz Preços baixos todos os dias Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante Com o que há de melhor para você E tem a quarta 10, com promoções de arrepiar Cheque pré para 60 dias No Pessoto Flex, Pessoto Extra e Pessoto da Coab Antônio Brandini Você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui Supermercados Pessoto Conforto Bem-estar Saúde Respeito ao meio ambiente Qualidade de vida Você encontra tudo isso onde tem Sabesco Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas Cuja importância do trabalho Reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia-a-dia Sabesp Levando uma das melhores águas do mundo Para todo o mundo Estamos sobrevoando o Ipanema e o São Francisco Dois bairros Habitados por gente que trabalha, luta muito e ama É aqui que a Prefeitura de Fernandópolis está construindo esta grande obra Cresce e pré-escola modernas Para atender as famílias desta região Ó, ficando assim vai ficar bom, hein Prefeitura de Fernandópolis Trabalhando por toda a cidade É só prestar atenção que a gente vê Polesporte A mais bonita e com maior estoque de toda a região São duas lojas Uma na Rua Brasil No centro de Fernandópolis E outra na Rua Amazonas No centrão de Votupuranga Sempre com o melhor atendimento pra você Tudo em calçados Bateriais esportivos Para todos os segmentos É com a Polesporte Bolas, chuteiras, tênis Uniformes esportivos E tudo o que você precisa do seu esporte favorito Na Polesporte Além de você pagar baratinho Você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região Uma grande equipe de colaboradores Ajudando você A economizar com um atendimento diferenciado Polesporte Comando da Sandra Amado e Zé Antônio Ligue já E compre seu material esportivo 3463-9001 Ou 3442-6995 Polesporte A melhor loja de produtos esportivos da região Mais uma vez as nossas saudações A você meu querido internauta Que me acompanha pelo canal10.com.br E ainda pelo Youtube E você que me acompanha também Através do Canal 10 da TV Cabo Mix Eu sou o Reginaldo Braga Estou com você todos os dias Aqui no nosso informativo Canal 10 em três edições Meio dia, seis da tarde, meia noite E uma reprise às sete e meia da manhã Hoje nós vamos ter aqui uma entrevista Com a nossa querida Master Coach Internacional Simone Garcia Que vai dar as suas saudações Tudo bem Simone? Olá, sejam todos bem-vindos É um prazer enorme estar aqui novamente Com você Reginaldo Com você que nos acompanha aqui Pelas redes sociais Pelo canal do Youtube Pelo canal10 da TV Cabo Mix E é um prazer realmente estar novamente aqui Com mais uma entrevista E agora falando de um tema Que é sobre o emagrecimento Bom, a nossa primeira pergunta É um pouco controversa Pois você divulgou nas redes sociais Que fazer dieta engorda Isso é verdade? Nos fala um pouco mais sobre essa questão Já que quando falamos em emagrecer Imediatamente nós pensamos em dieta Como é que funciona isso, Simone? Então, é a pura verdade Então, realmente Eu tenho divulgado muito Nas redes sociais Que fazer dieta engorda Por que engorda? Você já parou pra pensar Então, quem já participou Quem já fez dieta Ou quem faz dieta Para alguns minutos pra pensar Quanto, em quanto tempo Quantos quilos Você conseguiu emagrecer Em um mês Que você estava de dieta E quantos quilos Você engordou Em uma semana Após sair de dieta E se a dieta Realmente resolvesse Como a gente vê Nós ouvimos E vimos aí Nas mídias As dietas milagrosas Fossem tão milagrosas Assim Nós não teríamos Um número Aumentado De pessoas De obesidade Então, cada vez mais O índice de obesidade Tem aumentado Cada vez mais Cada vez mais Novas dietas Estão surgindo No mercado Cada vez mais A indústria Ela coloca Pílulas milagrosas Frutinhas milagrosas Tudo que fazem milagres E na hora Do vamos ver realmente Pagar pra ver E checar A pessoa só vive Um processo De emagrecer E engordar o dobro Então, quem vive De dieta Engorda Ela emagrece Temporariamente E depois Ela engorda O dobro É só você Parar pra pensar Quem já passou Pelo processo Como que vocês Já vivenciaram Isso Quem verdadeiramente Saiu do ciclo De fazer de dieta E que agora Pode falar assim Não, eu não faço dieta E eu mantenho Meu peso Então, fazer dieta Engorda Engorda mesmo Eu já fui Uma que vivi Por 11 anos De dieta E eu vivia Esse efeito Sanfona Então, isso é uma das Maiores dores De quem quer Buscar a sua saúde A sua boa forma Que é sair Desse ciclo vicioso De viver de dieta Então, a minha dica É não faça dieta Bom, só que você Dando a dica Você pode também Nos responder Qual o maior erro Cometido Por quem faz as dietas Então, o maior erro Cometido É justamente isso Fazer dieta Fazer dieta como? Se privando Então, o maior erro Dessas pessoas Que fazem dieta É se privar Daquilo que te traz Energia Disposição Então, por exemplo Às vezes nós Radicalizamos E aí Você fica por um período Sem se alimentar Adequadamente Então, você fala Hoje eu vou fazer A dieta da lua Por exemplo Aquela dieta Que você só toma líquidos E aí o seu corpo Imediatamente Ele vai acionar Um mecanismo De defesa E compensação Contra a inanição Então, a partir do momento Que você se priva De algo Você reduz Drasticamente Os seus alimentos A quantidade de energia Que você precisa De nutrientes Que você precisa Para se sustentar E se manter vivo O organismo Ele vai entrar Com o seu mecanismo De defesa No entrar Neste mecanismo De defesa Ele vai reduzir 30% Do seu índice Do seu metabolismo E aí você vai engordar Você vai fazer Vou comer Vou comer tal coisa O seu sistema Ele já está funcionando Mais lento Então, ele está lento E aí imediatamente Aquilo que você demorava Para fazer a digestão Vai demorar o dobro Então, consequentemente Você vai engordar o dobro E muito mais rápido Então, o primeiro A coisa que você mais peca É em reduzir Cortar calorias Cortar alimentos E reduzir Drasticamente A sua quantidade De alimentos No seu processo De emagrecimento Isso não é saudável E isso não vai garantir A eficácia De você emagrecer De vez Esse é um dos principais Erros Que as pessoas cometem Quando começam A falar em dieta Reginaldo Simone, por que o nome Do seu método Se chama Emagrecer Comendo? O que é esse método? É um programa De emagrecimento Onde a pessoa Tem que fazer Determinadas atividades E comer o que você fala Tem alguma relação Com alguma dieta Da moda específica Ou programa de shakes Que existe por aí? Então, por que o nome Emagrecer Comendo? Então, quando eu escolhi O tema Emagrecer Comendo É justamente por isso Então, já vou responder A última pergunta Que você fez Se ela está relacionada A alguma dieta específica A um shake Que você toma Não Então, o programa Emagrecer Comendo É um programa De reprogramação Da sua forma de pensar Do seu modelo mental De se relacionar com a comida Quer coisa melhor Na vida Do que a gente comer? Então, tudo quando a gente pensa Quando nós falamos em festas Quando nós falamos em comemorações Quando nós falamos em celebrar a vida Fazer alegria Tudo está relacionado com o alimento Tudo está relacionado com aquilo que você come Então, eu quero fazer uma comemoração De um emprego novo Eu quero comemorar uma data nova Um aniversário Um novo ciclo de vida Tem comida Eu quero comemorar o nascimento de alguém Tem comida Então, que é a melhor forma que você aprender A usar a comida Se alimentar de uma forma Que você vai comer e emagrecer Porque você vai trazer o que? Saciedade para o seu corpo Você vai trazer satisfação Vai aumentar o seu metabolismo Vai liberar os hormônios da felicidade Porque tudo que nós falamos Em bem-estar e saúde Alimentação Ela faz parte desse bem-estar E você vai buscar novas formas de se relacionar Então, não é um programa Que você vai sair com uma receita Não é um programa Que você vai sair com um cardápio Até porque eu não sou nutricionista A minha formação de base Eu sou enfermeira Então, como enfermeira Eu trago para vocês No conteúdo do programa Muitas questões da fisiologia De como o nosso corpo funciona Maravilhosamente bem Porque o nosso corpo Ele é inteligente Junto com a fisiologia Eu vou trabalhar muito O método Ele está atrelado a três pilares O pilar da mente Por meio da programação neurolinguística Então, eu já falei Em uma das nossas entrevistas Aqui no programa Desperte o seu melhor Eu tenho falado um pouquinho O que é a programação neurolinguística Que é a sua experiência A sua forma de pensar Sentir e agir Frente a determinadas ações Que você trabalha Então, ele está pautado Na programação neurolinguística Na hemotologia Então, a hemotologia O nosso sistema O nosso organismo O nosso sistema Nós temos uma tecla maravilhosa Que se chama SAP Que é o sistema de autopreservação E preservação da espécie É por meio deste mecanismo Que faz com que você Fuja quando você vê Alguma situação Que você se coloque em perigo Ou faz com que você Se paralisa Quando você está Numa situação Que você pode Se prejudicar Ou se machucar Então, é aquele mecanismo De compensação Que vai trabalhar o quê? Por meio do SAP Desse sistema de autopreservação E preservação da espécie Nós vamos nos conectar Com aquilo que você Realmente deseja Com o seu coração E gerar uma emoção Então, emotizar É colocar emoção Na imagem mental Daquilo que você quer criar De uma nova experiência E de um novo momento E mudança que você deseja E o terceiro pilar É o coaching O coaching Ele é um processo Que te ajuda Em alavancar mudanças Então, é conseguir sonhos É fazer com que você Busque recursos Para realmente Alcançar o seu desejo E se o seu desejo É emagrecer É trabalhar a saúde E o bem-estar O programa Ele vai te ajudar Desta forma Então, você não sai Com uma receita pronta Até porque cada um É um indivíduo Mas você sai Com um autoconhecimento Sobre você Sobre a sua forma De pensar E sobre a imagem Que verdadeiramente Você cria A seu respeito Porque muitas vezes E isso é interessante Reginaldo Que eu ouço Muitos clientes Que vêm Num atendimento individual Comigo Que falam assim Olha, eu quero Emagrecer só um pouquinho Porque se eu emagrecer muito Vou ficar enrugada Velha Feia E dependendo Da idade Inclusive Já existe Inclusive A crença Que quando você Fica mais velho Se você emagrece Enruga Isso é crença Porque não é A idade Que vai te levar A enrugar ou não É como você Trabalhou a sua vida Toda E qual é o grau De elasticidade O grau De vitalidade Que você dá Para o seu organismo Que vai te gerar Uma energia E uma disposição Para você não Não ter isso Não tem Não tem aquele lance Por exemplo O roxo Tá meio cheio Aquela coisa toda Depois quando É uma gata Do que aquele trem Meio caído Tudo E a rapadona cai Aquilo lance todo Isso é o que O pessoal tem medo Isso E falar Não quero Porque vai ficar papada Vai ficar isso Vai ficar aquilo O que gera papada O que gera você Ficar enrugado E alguma coisa É o que É o emagrecimento incorreto É a forma incorreta De se alimentar E também a imagem mental Porque se você criou Inconscientemente Aquela imagem Que você associa Que puxa Vou ficar empapado Vou ficar cheio de rugas Você pode ficar sem comer Que você vai aumentar A gordura Inclusive E não vai emagrecer Porque você tem uma imagem De que você vai ficar feio Você tem um discurso Que quer emagrecer Mas mentalmente No íntimo Que é o que a gente faz Essa conexão da hematologia No íntimo No íntimo A sua imagem mental Não tem uma imagem Correta Uma imagem contorcida Às vezes E aí você não emagrece E muito pelo contrário Faz inclusive um efeito Contrário Rebote Que a gente chama Que você engorda Cada vez mais E aí vem aquele outro momento Engordei Pronto Chega Já estou gordo mesmo Então agora Eu vou comer E como E como E como Então vai gerando Crenças limitantes Que quanto mais dieta Você tenta fazer Mais frustração Você fica Mais frustrado Você se sente Com mais raiva Você fica ainda Mais inconformado E aí você come Mais E come mais Então por isso Que fazer dieta Engorda E o método Emagreça comendo Ele trabalha Exatamente o contrário Ele trabalha Você Você primeiro Fazer as pazes Com você Segundo Você fazer as pazes Com a alimentação Porque nós temos Alimentos ricos Que nos ajudam Inclusive A manter a saúde E o bem estar E a qualidade Da nossa vida Mesmo Que eu acho Que isso é É muito mais Importante Do que Emagrecer Propriamente Dito Simónio O que os participantes Ganham ao participar Dessa metodologia Quem pode participar Deste programa O que os participantes Ganham Você vai Quem participa Deste programa Ele vai ganhar Um autoconhecimento Vai fazer as pazes Com a balança Então aquele efeito Emagrece Engorda Emagrece Engorda Isso Vai Acabar Você ganha Autoestima Você passa A se amar Entender Como você funciona Você vai ganhar Qualidade de vida Você vai ganhar Saúde Você vai ganhar Bem estar Você vai ganhar Ritmo E você vai Colocar a sua Roda da vida Para girar Imagina Nós temos Uma propaganda Famosa Que está acontecendo Que está gerando Esses dias Na televisão Que eu falo Como é inteligente A propaganda Que é A respeito De um iogurte Que fala Que quando você Tem o seu intestino Funcionando bem Você fica Mais feliz E isso Melhora a sua Relação com o outro Melhora o seu Relacionamento íntimo Com o seu parceiro Melhora o seu Bem estar Então melhora o seu Grau de felicidade Nós temos também Recentemente Uma propaganda Até De um tênis De uma marca Famosa De um tênis Que no final Ele inclusive Fala O nome do nosso Programa O Desperte o Seu Melhor Que eu falei Nossa Olha Ganhei um presente Nós estamos Além Tem que patentear Agora Tem que patentear Porque até Que fala assim Que você não faz Uma atividade física Só para emagrecer Você não faz Uma atividade física Só para Ter o corpo Perfeito Você não faz Uma atividade física Só para isso Você faz Para despertar O seu melhor E é exatamente isso Que criou-se Um novo estilo de vida Fazem as pedaladas Na madrugada Acordam cedo Então tem aquela coisa De caminhar Fazer trilha Triatum Coisas Que eu falo Olha que delícia Porque você passa A adotar Um novo estilo De vida E produzir Muito mais Serotonina Que é o hormônio Da felicidade E aí Quando você está feliz Tudo melhora Na sua vida Toda disposição Então melhora A sua roda financeira Você deixa De gastar Em coisas Que você acha Que são milagrosas E que você começa A colocar mais qualidade Dentro do seu corpo E dentro do seu organismo Então é muitos ganhos Muita autoestima Empoderamento E principalmente Esse despertar Do seu melhor Porque eu falo Que quando você Se conhece de verdade Você começa A colocar qualidade Na sua vida Porque nós estamos Fazendo isso Para quê? Para garantir A qualidade de vida Na velhice Eu fiz um hangout No final do mês E aí eu perguntei Para as pessoas Que participaram Do hangout O hangout É uma videoconferência Ao vivo Online Então os participantes Interagiam Faziam as suas perguntas E aí eu perguntei Para que você quer emagrecer? E teve uma pessoa Que falou para mim Que queria Para ter uma velhice Ser um vovozinho Feliz E é isso mesmo Porque nós queremos Chegar na nossa Idade feliz Depois da aposentadoria Com disposição E não na aposentadoria Chegar na aposentadoria Na melhor idade Que você pode Usufruir Dos benefícios Daquilo que você construiu Não tendo que cuidar Não tendo que cuidar Da sua saúde Mas sim podendo Usufruir da saúde Que você conquistou Então o emagrecimento Ele não está relacionado Somente A estética Muito pelo contrário Inclusive No método Eu trabalho Inclusive Isso Não é a estética Então o que a mídia Trabalha hoje A mídia coloca Duas situações Ou você é o gordinho Feliz Ou você é o gordinho Infeliz Ou você é muito magro Ou você não é magro Então o magro É sempre o fitness O corpo fitness E o magro normal Como eu Como você Como a maioria E como que fica Nós vamos ser frustrados Porque de vez em quando Nós temos uma gordurinha aqui Outra ali Viver fazendo situações Seguindo padrões Seguindo padrões Isso Seguindo padrões Cada vez mais padrões Não Então o método Ele trabalha Exatamente isso As suas crenças Aquilo que te fortalece O que faz com que você Realmente Assuma as redes Da sua vida E tome a decisão Que é A melhor decisão Para você Não é a decisão Da Simone Não é a decisão Do Reginaldo Não é a decisão De ninguém É a sua decisão De você Para você mesmo É isso Você já trouxe Esse método Para Fernandopes Eu já ouvi De algumas participantes Que estão obtendo Resultados satisfatórios O que você trabalha Nesse workshop Emagreça com medo O que os participantes Aprendem de diferente Daquilo que já estamos Acostumados A ouvir Sobre emagrecimento Então Nós já estamos Na nossa segunda edição Do workshop Emagreça comendo Aqui em Fernandópolis E realmente Eu estou muito feliz Com os resultados Vocês podem Pelo meu Facebook Eu tenho a página Emagreça comendo No próprio Youtube No Youtube Simone Garcia Eu tenho os depoimentos Das pessoas Que participaram Do programa Então Esses participantes Eu tive uma pessoa Que ela tem A intenção De emagrecer 25 quilos A meta dela Em menos de dois meses Agora Que nós estamos Completando dois meses Ela já emagreceu Nove quilos Comendo de tudo Fazendo substituições Daquilo que ela já sabia Que fazia mal Então ela trazia O que tem de diferente Já respondendo Inclusive Essa pergunta Que você fez O que tem de diferente Do método É isso O participante Ele aprende A identificar no corpo Aquilo que faz mal Para ele Então tem determinados Alimentos Que nós sabemos Você Deve Você sabe Quem está me ouvindo agora Você Reginaldo Deve ter alguma coisa Que as vezes Você come E não faz tão bem Então por exemplo Eu tive um caso De uma Uma das participantes Que falaram Que veio Com um discurso Que ela já sabia Que o leite Faz mal Para ela Só que ela não Conseguia Parar o leite Então assim As vezes ela tentava Ficar dois Três dias Sem tomar leite Então além Do leite Fazer mal Ela já tem Diagnosticado Um problema De estômago Então o leite Para o problema Do estômago Específico Dessa pessoa Era prejudicial Mas ela Falava assim Eu não consigo Ficar sem o leite Eu fico Três dias Passo bem Aí eu vou Tomar o leite Eu passo mal Então volta Todo aquele ciclo De novo De passar mal Ficar com dor de estômago Ter Voltar O leite Que a gente chama De refluxo E todo o processo De novo Passa pelo estresse E ela falava Eu não Não consigo Então o que o método Ensina de diferente É exatamente Quebrar isso Essa crença De não conseguir Porque se ela Conseguia Três dias O que que estava Por trás disso Que fazia ela Voltar A tomar algo Que ela já sabia Que fazia mal Então aí Nós trabalhamos De novo A questão do pensamento O ganho Que ela vai ter Quando ela sabe Que aquilo não faz bem E quando ela fala Bom Realmente O leite Eu já sei Que não faz bem Eu quero Parar de tomar Ela toma A decisão Então Passa a ser A rotina Aquilo que é hábito Muda-se o hábito Então o leite Sai do hábito Ela substitui Por outra coisa E ela passa A tomar o leite Aquele dia Que dá vontade Não são todos os dias Que nós temos vontade De um alimento Que teoricamente Faz mal Então o nosso corpo Ele avisa Isso daqui Pra você Não é legal Isso daqui Pra você Então o método Ensina Você fazer uma Auditoria Do que é melhor Para você Então não tem Uma receita Você não vai receber Uma lista De alimentos Restritivos Você não vai receber Nada Você vai fazer Uma pesquisa De você Para você mesmo Quais são os alimentos Que você já comeu E que você sentiu Determinados desconfortos Determinadas situações Que parece Que não fez bem Por exemplo Eu não como Carne vermelha Então já tem muitos anos Que eu não como Carne vermelha Quando eu falo Que eu não como Carne vermelha A maioria Associa A cunho religioso Cunho Sabe De outras coisas Mas a carne vermelha Pra mim Quando eu como Eu fico conversando Com ela Quase que uma semana Então Ela é indigesta Então Quando que eu como Uma carne vermelha Em que situação Específica Que eu como A carne vermelha Especificamente Que não me faz mal É no quibe Que a minha tia faz Então eu falo Que é só o quibe Da minha tia Ele é específico Então olha Eu estou aprendendo A especificar Desculpa A especificar O que eu quero Eu aprendo Quando eu quero Então você aprende Isso Não é sempre Que eu como a carne Tem que ser Naquela condição E daquele jeito E aí eu como Com o maior prazer A carne vermelha E passo bem Agora se é fora Isso E eu falo Eu vou comer Eu estou comendo Consciente Que eu vou conversar Com essa carne Por uma semana Então ele se torna Indigesto E aí A gente começa É o que você deseja Passar mal Ficar conversando Com uma carne Ficar conversando Com o leite Tendo dor de estômago Quando você entende Isso Você muda O seu padrão E passa A não ter mais A necessidade De E nem O discurso De que você Não consegue Porque nós conseguimos Se faz mal Para o organismo Nós conseguimos Ficar sem E podemos Substituir Tem N opções N estilos De coisas Que você pode fazer E tirar realmente O que realmente Faz mal Para você Então o participante Ganha Nesta condição E por isso Que é um método Completamente Diferente Então eu não vou Falar para você Como é aquela Frutinha milagrosa Que está na moda E que custa Uma fortuna E você acha Que vai emagrecer E por que Que emagrece A fruta milagrosa Justamente Pela crença Então você Ouviu Que o outro Emagreceu Comendo uma fruta X O outro Foi lá E experimentou Acreditando Do que aquela fruta Ia emagrecer E aí vai emagrecer Por que? É o que você acredita Então é a emotização É você colocar emoção Falar Vou comer isso Que vai me fazer bem E vai fazer bem E o contrário Também é verdade Quantas vezes Nós tivemos a Páscoa Recentemente Aí Estamos com vários Feriados Né Agora esse mês Nós comemoramos O aniversário da cidade Nós temos uma festa Maravilhosa E imediatamente Vem a palavrinha Fé Comida Bebida Engordaite Vou engordar Então no Facebook Você chega nesses Prolongados Nesses feriados Gordices Quando você teve Nós usamos E que leva Engordar Então a gente já começa A publicar Minhas gordices Do final de semana Você está Mandando o comando Para o Que isto engorda E o SAP Inteligentemente Vai te obedecer E ele vai mostrar Para você Que realmente Você tem razão E engorda E você vai engordar Só para finalizar E naqueles programas Que a gente vê Que você fica A semana inteira Substituindo o almoço A janta Por um shake Por uma coisa específica Aí chega o sábado e domingo Que você se liberta E fala Sábado e domingo Não é dieta Demora uma semana Para emagrecer Um quilo E num final de semana A pessoa consegue Engordar dois quilos Dar um passo para frente E dois para trás E dois para trás Por conta disso Simone Qual o segredo Para alcançar a saúde E o bem estar Sem passar fome Ou privações É um incógnito É isso aí Uma incógnita E esse é o segredo O segredo É você primeiro Aprender A ouvir O seu corpo E quebrar padrões Então por isso Que é um programa E método Emagreça comendo É comendo Que você vai emagrecer Sim É comendo Que você vai aprender A identificar No seu corpo Quais são os alimentos Que você é merecedor E que naquele momento O seu corpo Está precisando E sair daquele padrão De que todo dia Eu tenho que comer Tal coisa Todo de manhã Tenho que comer O famoso Tomar o famoso Café Com leite O pão Com leite Alguma coisa Você começa A identificar E modificar Seus padrões Comendo Diariamente E comendo Em intervalos Regulares Nos intervalos Regulares Ele não tem A obrigatoriedade Que falaram Que tem que ser De três em três Duas em duas Quatro em quatro Não O tempo Que você vai Determinar Vai depender Do seu organismo Cada pessoa É uma pessoa Vai depender Do tipo De atividade física Que você opta Em trabalhar Porque não existe Segredo Você tem que Buscar uma atividade física Você tem que buscar Um equilíbrio Da sua alimentação Mas principalmente Você tem que cuidar Dos seus pensamentos Das suas emoções E começar a colocar Amor Naquilo que você come E quebrar regras Então toda sexta-feira A gente vê também Lá no Facebook Abrindo os trabalhos Do final de semana Lá com uma garrafinha De bebida Lá com uma garrafinha X Eu preciso fazer isso Como um hábito Ou eu posso virar Algumas exceções Então nós temos Que quebrar hábitos Contrários Que não fazem bem Para a saúde Por isso que O método Não é um programa De emagrecimento E sim um estilo de vida Que vai te levar A um despertar E não é um estilo De vida De privações Porque o nosso sistema Ele é muito inteligente Quando você priva De alguma coisa Imediatamente O sistema aciona Aquela tecla SAP E aí ele vai fazer Um armazenamento Para não deixar faltar Então esse armazenamento Vai se transformar Em forma de gordura É onde a gente Acumula os pneuzinhos Quando você fala Vou tirar isto Vou me privar disso Vou fazer uma dieta Radical agora Porque eu quero Emagrecer rápido E aí O seu sistema Fala Opa Vai faltar combustível Vai faltar combustível É a mesma coisa Do que nós vivemos Aí com a água Aqui no estado de São Paulo Vai faltar água O pessoal começou A guardar nas canecas Compraram baldes Compraram um monte De recipientes Com medo De faltar O nosso corpo Faz a mesma coisa Ele transforma isso Em gordura É onde você vê A pessoa magra Mas cheia de pneuzinho Então mesmo magro Cheio de gordura Localizado os pneuzinhos É porque você não Come corretamente Então o segredo É alimentar-se corretamente Em intervalos regulares Simona Existe pessoas que já passaram Por cirurgia de redução De estômago Cirurgias plásticas E mesmo assim Estão insatisfeitas Com o corpo Ou muitas vezes Sofrem por querer comer Determinados alimentos E acabam se privando Por medo de engordar E perder toda a cirurgia Essas pessoas Podem participar Do seu curso? Podem E devem participar Do curso Então As vezes eu encontro Pessoas que falam Ah, mas eu acabei De fazer cirurgia plástica Agora Ah, eu vou pra bariátrica Olha como que nós Estamos vivendo Um mundo Inclusive Bem sofrido Eu vejo pessoas Que estão fazendo Um efeito contrário Antes da cirurgia bariátrica De redução do estômago Pra você fazer Uma bariátrica Você tinha que passar Pelo menos 30, 60 dias Com o psicólogo Tinha que fazer Um acompanhamento Com a nutricionista Antes Tinha que fazer N coisas Pra você ser liberado Pra uma cirurgia dessas Agora Com a liberação Do convênio Pra poder fazer Com que isso aconteça Você precisa ter Os riscos Que indicam A cirurgia Esquecem De trabalhar A mente De trabalhar O psicológico A emoção E a pessoa Acha que Num passe de mágica Você reduz O seu estômago E que tudo Vai ser resolvido E aí Eu tenho encontrado Pessoas Que estão fazendo O caminho inverso Estão querendo Engordar Para entrar No risco Para ir Para a cirurgia Bariátrica Porque essa nova geração É tudo De feste Tudo rápido Então querem Emagrecer rápido Querem buscar A solução Mais rápida Possível E acham Que a bariátrica Vai resolver E a bariátrica Depois que você Faz por essa cirurgia Ela vive Um sofrimento Que é o pior Que é o sofrimento Mental Porque a pessoa Não se dá conta Que ela vai Se restringir A alguns alimentos E aquilo Que ela alimenta Ela vai passar mal E muitos casos Eu conheço Inclusive Que já fizeram Bariátrica E depois de 2, 3 anos Voltou Engordou-se Tudo de novo Porque vai buscar Outros mecanismos De compensação Que foi focado Em bebidas Foi focado Em outras coisas Em doces Então assim Às vezes eu não posso Comer muito Mas eu como Todo dia O chocolate O doce Uma coisa mais calórica E aí Você vai engordar De qualquer forma Porque o que faz Você engordar Ou você emagrecer Não é os olhos Do corpo E o pensamento O sentimento Do corpo E sim da mente Nós comemos Com os olhos Da mente Porque não é o corpo Que pede Muitas vezes o corpo Está falando Chega Eu estou satisfeito Ou eu não quero Esse chocolate Ou eu não quero isso Na Páscoa A gente foi educado A todo mundo Da ovo de Páscoa E aí vem aquele Vários ovos de Páscoa Às vezes você nem tem Vontade de comer Só que ele está lá Te chamando Você está vendo Aquilo E aquilo Gera uma imagem Para a sua mente Não é o seu corpo Que está pedindo É a mente Que vê uma imagem E fala Está lá Deixa eu comer Então é isso Que essas pessoas Precisam fazer Quem faz cirurgia plástica Também pode participar Porque muitos casos De cirurgia plástica Voltam Porque não aprendeu A educar a mente Quanto à questão Do alimento Então é indicado É indicado Para homens também Então eu não falei Tanto homens Como mulheres Esse curso É para quem quer aprender A ter autocontrole Dos seus pensamentos Da sua mente E conhecer Qual é a sua relação Emocional Relacionado com O alimento Que é uma coisa melhor Reginaldo Que comer um doce Uma delícia Doce de vó Meu Deus É uma perdição É uma perdição saudável Porque quando nós Éramos criança Pelo menos eu Tinha assim Aquela época que chove Um pouquinho Aquele friozinho Eu chegava Na minha avó E falava Vó faz bolinho De chuva E minha avó Falava Vou fazer Fia Vou fazer Fia Daquele jeitinho Dela Põe açúcar Com canela Quando você Fica doente A avó Vem com aquele Mingauzinho Gostoso Doce Então nós Associamos O doce Com o prazer Com o aconchego Com as coisas gostosas Com o amor Então o alimento É amor Então nós temos Que fazer as pazes Com esse alimento E aprender Em que momento Você precisa Deste amor Específico Do doce Em que momentos Que isso não é Necessário mais E você pode Sair da rotina E sair da regra Então Este ano Especificamente Que o Brasil Está passando Por momentos Que nós estávamos Falando aí Das questões Financeiras O ovo de páscoa O preço Que estava Os ovos de páscoa E aí o pessoal Vinha Ah o ovo Está isso Está aquilo Mas quem disse Que nós precisamos Comprar um ovo De páscoa Quem disse Que nós precisamos Comer um ovo De páscoa Só que nós Somos educados Então que tradição É essa Que eu preciso De 10 15 20 Como seria Você Criar uma tradição Que você pode Comprar um ovo De páscoa Mas não é um ovo De páscoa Porque está O mais barato É o ovo De páscoa É aquilo Que você realmente Deseja E que você vai Comer com prazer Então são Estas questões Que nós Trabalhamos no método É sair Da mesmice Sair do óbvio E ir para As possibilidades As N Possibilidades Que nós temos De fazer uma Alquimia Com os nossos Alimentos E com o nosso Corpo Testar Experimentar E ver realmente Aquilo que faz bem Aquilo que não faz bem Comer com prazer Porque é o prazer Que aumenta a serotonina Aumenta o teu metabolismo E é o prazer Que vai fazer você Comer E emagrecer Com toda certeza Daqui a pouquinho Nós voltamos Para a Simone Agora é a hora De nós falarmos De você estar Com desânimo Você está Com tristeza Disque Paz Disque Paz É uma palavra Amiga Para todas as horas De sua vida Você pode ligar 3462-3227 Disque Paz Todos os dias Uma nova mensagem Para você Acesse Disque Paz .com.br Hoje meu caro Wesley Minha cara Simone Hoje é dia do oftalmologista O tiozinho já está precisando disso De vez em quando Já estou naquela fase Da distância O braço está ficando Cada dia que passa mais curto Então a todos os oftalmologistas Que estão nos acompanhando As nossas felicitações E parabéns Pelo seu dia E hoje também é dia Exatamente Dia do silêncio É por isso que nós fizemos Essa pequena pausa E qual a importância do silêncio? A importância é singular Todos nós necessitamos De um momento de paz De espírito De um momento de reflexão Nós precisamos realmente Ter o silêncio Para que a gente possa Reunir as nossas ideias Para evidentemente Conseguir fazer Da nossa vida Uma vida muito mais tranquila Então o silêncio é fundamental Assim como tudo na nossa vida Se a gente souber dosar um pouquinho Vai ficar muito bom E é sobre isso O nosso programa de hoje Daqui a pouquinho nós voltamos Com a Simone Garcia Master Coach Internacional Hoje falando Sobre o programa Emagreça Comendo Fique ligado Que eu volto em um minuto e meio Supermercados Restaurante com o que há de melhor Para você E tem a Quarta 10 Com promoções de arrepiar Cheque pré para 60 dias No Pessoto Flex Pessoto Extra E Pessoto da Coab Antônio Brandini Você compra muito mais Sabe por quê? Porque barato é aqui Supermercados Pessoto Conforto Comforto Bem-estar Saúde Respeito ao meio ambiente Qualidade de vida Você encontra tudo isso Onde tem Sabesp Uma empresa de pessoas Que trabalham para pessoas Cuja importância do trabalho Reflete diretamente Na qualidade do nosso próprio dia a dia Sabesp Levando uma das melhores águas do mundo Para todo o mundo Estamos sobrevoando o Ipanema E o São Francisco Dois bairros Habitados por gente que trabalha Luta muito E ama É aqui que a Prefeitura de Fernandópolis Está construindo esta grande obra Cresce e pré-escola modernas Para atender as famílias desta região Ó Ficando assim vai ficar bom hein Prefeitura de Fernandópolis Trabalhando por toda a cidade É só prestar atenção que a gente vê Polesporte A mais bonita e com maior estoque de toda a região São duas lojas Uma na Rua Brasil No centro de Fernandópolis E outra na Rua Amazonas No centrão de Votuporanga Sempre com o melhor atendimento pra você Tudo em calçados Bateriais esportivos Para todos os segmentos É com a Polesporte Bolas Chuteiras Tênis Uniformes esportivos E tudo o que você precisa Do seu esporte favorito Na Polesporte Além de você pagar baratinho Você tem as melhores condições De pagamentos de toda a região Uma grande equipe de colaboradores Ajudando você A economizar com um atendimento diferenciado Polesporte Comando da Sandra Amado e Zé Antônio Ligue já E compre seu material esportivo 3463-9001 Ou 3442-6995 Polesporte A melhor loja de produtos esportivos da região E vamos dando sequência Ao nosso informativo Canal 10 Hoje conversando com a Master Coach Internacional Simona Gracia E a próxima pergunta é Quais as três áreas que a pessoa que quer emagrecer Deve focar para atingir o corpo desejado E alcançar a saúde e o bem-estar? As três áreas Eu falo que nós temos aí a tríade A mente O corpo Que é por meio da atividade física E alimentação Não tem segredo Então nós sabemos Que para você atingir a sua saúde e o bem-estar Você tem que ter uma qualidade de pensamentos Uma qualidade de sentimentos Hoje você falou, Reginaldo, que hoje é o dia do silêncio Então o silêncio na forma de meditação Ele traz um benefício milagroso Porque você acalma os seus pensamentos Então quando você está com excessos de pensamentos Isso também se torna desgastante e estressante E o estresse é comprovado cientificamente que ele engorda Então você precisa cuidar da mente Quem vai te ensinar a cuidar da mente O método Emagreça Comendo Está totalmente focado nesse trabalho mental Então é a mente O corpo Com a qualidade dos alimentos Que você começa a escolher para colocar Então às vezes nós falamos assim Ah, isso daqui não pode Eu não posso jogar comida fora que é pecado Então jogar comida fora é pecado O lixo é pecado Mas o que você põe dentro do seu corpo não é pecado Então aquilo que você tucha para dentro de você Então aquilo que você põe para dentro do seu corpo não é pecado Então a gente começa a trabalhar esta relação com alimentação E atividade física É comprovado cientificamente É comprovado inclusive para desenvolver profissionais de alta performance Inclusive no meio corporativo hoje Nós já adotamos programas que trabalham atividade física Então existe cientificamente que se você fizer 2 minutos 15 minutos de treino por dia Você vai ativar o teu sistema nervoso E produzir hormônios de alto impacto De alta produtividade Então se você tem uma atividade física regular Você vai trazer muito mais ânimo Muito mais disposição Felicidade Inclusive para aguentar as adversidades que a gente tem no dia a dia Então você precisa cuidar da mente Do corpo pela alimentação E do corpo pela atividade física Essas 3 áreas é o segredo para se emagrecer comendo E ter uma saúde Um bem estar realmente Muito mais De longevidade E de qualidade de vida O que impede a maioria das pessoas De reconhecerem suas qualidades e potenciais Para obter o resultado definitivo do emagrecimento? O que impede é a própria pessoa Então não existe nada que te impeça Além de você mesmo Que são as suas crenças limitantes As suas permissões Às vezes Quando você começa a fazer esse trabalho Você percebe Que tem intenções positivas Ganhos Quando você emagrece e engorda Quando você busca tal coisa E aí você acaba buscando mecanismos mesmo De compensação De defesas Inconscientes Então às vezes a gente Ganha-se mais atenção Quando aumenta um pouquinho Quer algumas coisas por trás Então tudo isso a gente precisa trabalhar Porque o que impede é você É o seu pensamento É a sua crença Que te faz com que você fale Que não tem tempo Fala que você não tem isso Que você não tem aquilo Então tudo os não tem Não consigo Não posso É você que está se limitando Quando a gente fala que não tem tempo Essa é a maior muleta Que a maioria das pessoas E para tudo Gostam de utilizar E é engraçado Que eu falo Que o tempo É a primeira muleta Que eu falo Que a gente tem que tirar Do nosso caderno E riscar do vocabulário Essa palavra Não ter tempo Porque o tempo Ele é igual para todos Todos nós temos 24 horas E o que faz Com que uma pessoa consiga E a outra não É a pessoa É aquilo que você quer Quer realmente É aquilo que você acredita E é a sua capacidade Então é a sua crença De merecimento Às vezes É incrível isso Mas eu já tive situações De pessoas Que participaram do método Inclusive aqui De Fernandópolis Que tiveram Uma surpresa Quando se deu conta De que A pessoa não cuidava Por falta de amor mesmo Então quando fala assim Nossa Eu gosto De cuidar dos outros Mas não gosto De cuidar de mim E aí E aí Será que tem alguém Que vai cuidar de você É o amor próprio É o amor próprio Então é isso Agora uma curiosidade Antes de nós encerrarmos Além dos adultos Tanto homem como mulher Crianças e jovens Também podem participar Deste programa Você trabalha com este público Infantil e juvenil Relacionados a ajudar Essa geração No emadolescimento Uma boa pergunta Eu tenho tido Uma procura De adolescentes Então as mães Procuram Tem me procurado Querendo saber Inclusive se O programa pode ser Para esse público Hoje especificamente Eu atendo Este público infantil Infanto-juvenil Individualmente Então é um trabalho De coaching individual Onde nós trabalhamos Todas essas questões Mas junto com Esse público Tem que ser feito Um trabalho com as mães Com os pais Também Então é um trabalho Que não basta A gente trabalhar Somente a criança Temos que trabalhar Os pais Por quê? O que é muito comum Eu observar Nesse trabalho De coaching Para emagrecimento infantil Que a criança Ela tem um reforço Positivo Relacionado Fica doente Ganha a comida Ganha o doce Tem uma educação Hoje Que falando Das novas gerações Hoje É muito mais comum Levar Para Para A escola O lanche Compra na cantina Ou leva o lanche pronto Industrializado Refrigerante Do que é aquela coisa Mais saudável E aí depois Chega em casa Se a criança Está acima do peso Tem a cobrança do pai Tem a cobrança da mãe Relacionada ao peso Que come muito Come pouco Então a criança vive Inclusive Sofre o bullying Não só na escola Mas o bullying Dentro de casa Dentro da Do Da 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 Família E aí nós temos que fazer um trabalho Com ambas as partes Tanto a criança Resgatando a força da criança Resgatando a autoestima Fazendo um trabalho mais terapêutico Aí a gente usa os desenhos Usa uma linha mais terapêutica Para isso E E com os pais A linguagem E a forma de agir E o novo modelo Que o pai Os pais também precisam adotar De estilo de vida Para fazer com que essa criança E adote um estilo de vida saudável Porque é o espelho Se os pais Não se alimentam corretamente Como que eu posso exigir Que uma criança Se alimente corretamente Ainda mais hoje Que nós temos Muito mais facilidade Do que antigamente De ir no supermercado E comprar tudo pronto Então tem que começar Pelos pais também Então é esse trabalho A última pergunta Simone As mães que já quiserem Entrar em contato com você Para tirar dúvidas Sobre o programa Como elas podem fazer? Então Nós Agora em julho Eu Como eu falei para vocês Eu atendo Individualmente Esse tipo de trabalho Infanto-juvenil Mas eu tenho a intenção De trazer para Fernandópolis Nas férias de julho O primeiro programa Emagreça Comendo só para as baixinhas Então a gente vai fazer Um trabalho Mais lúdico Com as crianças Mas para isso Também eu preciso De uma pré-avaliação Das mães Então as mães Que quiserem Se candidatar Para participar Dessa primeira turma Do Emagreça Comendo só para baixinhos As mães que quiserem Já começar o trabalho Porque aí eu começo Primeiro com as mães Com os pais E depois com as crianças Em julho Vocês podem entrar Em contato comigo Pelo meu telefone Então o telefone É o 17996087406 Que nós vamos deixar Os contatos aí na tela Pelo Pelo E-mail Então vocês podem Me mandar um e-mail Contato Arroba Garciasoluções.com Vocês colocam O nome Os dados De vocês Telefone de contato E esse interesse De trabalhar Com o seu filho Relacionado ao emagrecimento Que aí eu vou Entrar em contato Com vocês Vocês podem Acompanhar o meu trabalho Pelo Facebook Então eu tenho Uma página Que chama Método Emagreça Comendo Lá eu falo Um pouquinho Sobre o método No Facebook Oficial Também A minha página Oficial Que é Simone Garcia Coaching Então vocês também Acompanham O meu trabalho Então É ligar Mandar Uma mensagem E participar E ampliar As N possibilidades Que tem Para que você Seja criança Adulto Homem Mulher Mãe Pai Quem já passou Pela cirurgia Quem quer fazer A cirurgia Pode descobrir N maneiras De você Programar Então reprogramar A sua forma De se relacionar Com a comida E fazer as pazes Com você Porque nesse método Nós vamos trabalhar Três momentos Que primeiro Você vai encarar A sua verdade Então é um trabalho De você Para você mesmo Depois Você vai Definir Os seus objetivos Aquilo que você Quer como ganhos Maiores Quando você Atingir o seu peso Sua saúde O que você ganha Com tudo isso E o terceiro É arregaçar as mangas Por a mão na massa E começar A realmente Trabalhar E realmente Escolher Esse novo estilo De vida Que você vai adotar Para a sua vida Para o resto Da sua vida E como uma forma De buscar mesmo A felicidade plena É isso Que assim seja Simone Nós conversamos Com a criadora Do método Emagreça comendo Treinadora Comportamental Master coach Internacional E trainer Internacional Em PNL Especialista Em empoderamento Apresentadora Do programa Desperte o seu melhor Aqui no nosso Canal 10 De Fernandópolis E eu queria Para encerrar Te parabenizar Que você está Um ano Aqui com a gente Um ano Nos dando prazer De receber as suas dicas Semanalmente Aqui no nosso Canal 10 É um prazer imenso Em nome de toda A nossa equipe Tê-la aqui Junto com a gente Nesses 12 meses De companheirismo De amizade E sobretudo De boas prestações De serviços Ao nosso público Telespectador Ao nosso público Internauta Simone Fique à vontade Para as suas considerações Finais E mais uma vez Parabéns por estar Um ano aqui com a gente Eu que agradeço Esse um ano Também me trouxe Muito crescimento Me trouxe Muita alegria E satisfação Então aqui eu deixo O meu agradecimento Muito especial Para a equipe Do Canal 10 Por ter me acolhido Com todo esse amor E esse carinho Que eu tenho recebido Aí nesse período A você que nos acompanha E a todos Os fernandopolenses A todos Os nossos Conterrâneos As nossas Ao Brasil Ao povo brasileiro Ao povo Ao mundo Porque nós já sabemos Que o Canal 10 Já transpôs A barreira E nós temos gente De outros países Nos assistindo E isso é maravilhoso Quando a gente sabe Que a gente pode Transpor barreiras E ir além Buscar aquilo E essa é a proposta Do método Emagreça Comendo Que casa Com o Desperde O Seu Melhor Então tudo isso Veio Essa criação Pelo programa Desperde o Seu Melhor Porque nós fomos Construindo conteúdos E eu falei Puxa Por que não Trazer uma coisa Que vai realmente Ajudar o outro A despertar Então aqui O meu agradecimento Para você Que é Um Fã Assido Que nos acompanha Que assiste O Canal 10 Por todo o seu carinho Por toda A sua Interação Conosco E o meu muito Obrigado E a minha gratidão Por estar aqui Mais uma vez É isso Deixo aqui Um super beijo Para todos vocês E nós nos encontraremos Na próxima semana Na quarta-feira Que é o meu Canal O meu programa No Desperde o Seu Melhor Ok Simone Muito obrigado Muito grato E agora nós vamos Encerrando a nossa Edição de hoje Passando a bola Para o nosso querido Pastor Daniel Da Igreja Presbiteriana É com o senhor Pastor E eu volto amanhã Com o nosso Informativo Canal 10 É com o senhor Pastor Nesse programa Informativo Do Canal 10 Que Deus abençoe Nossa cidade Nosso povo Que Deus abençoe Essa terra Onde vivemos É uma terra Abençoada É uma terra Próspera Eu tenho amigos Em Santo André Pastorei Uma igreja Em Santo André Quando eles vieram aqui Eles gostaram tanto Dessa cidade Que coisa linda Pastor Que coisa linda Que cidade limpa E tal Eu fiquei orgulhoso Da minha cidade Então graças a Deus Eu No programa A Palavra de Fé Eu quero ler João 14 Versículo 23 Diz assim Se alguém me ama Guardará a minha palavra E meu pai O amará E viremos Para ele E faremos Nele morada Se alguém me ama Guardará A minha palavra É Falando de amor Amar Eu Eu acho assim Muito difícil Até hoje Eu acho muito difícil Falar sobre o amor Porque A palavra amor É usada Para muitas coisas Que de fato Não são Amor Na língua grega Tem pelo menos Quatro palavras Que geralmente São Podem ser traduzidas Amor Mas aqui Está falando Do amor Agape O agape Do verbo Agapal Esse é um amor Transcendente Não é Não é algo assim Gostar Mas Em português Temos uma palavra Para amor Amor é amor Eu te amo Eu amo Comer isso E assim por diante Tanto é Eu acho A minha dificuldade É assim Me lembro Eu tive um professor No seminário Muitos anos Quando eu fiz o seminário A Hermon Doloria Ele contava uma história Que em Belo Horizonte Uma mulher À noite Matou o marido Na cama Dormindo Com um machado Ela deu uma machadada Na cabeça daquele homem Uma coisa Terrível E o delegado Ficou impressionado Porque Não era uma pessoa Qualquer Assim Uma mulher Tão digna Aquela Ele ficou impressionado Com aquilo Ele falou Dona Senhora Mas por que Que a senhora Fez isso Que Qual é a razão De um negócio Desse Então aquela mulher Falou com uma De uma forma Assim Tão amável Ela disse Ah doutor Eu fiz isso Por amor Aí O delegado Quebrou as carnes Eu fiz Fiz isso Por amor E o meu professor Dizia Amor como esse Eu não quero não Eu não quero um amor Diz Quer dizer Usam a palavra Amor Para fazer uma coisa Dessas É esquisito demais E essa palavra É usada assim Muitas vezes Para paixão E uma doença Da alma Terrilho Um câncer da alma E usada a palavra Amor Essa palavra É usada Para muitas coisas A gente não vai Entrar em detalhes Então eu tenho Dificuldade em dizer O que é amor Porque para dizer O que é amor Eu tenho que conhecer Muito bem A Bíblia E conhecer a Deus Porque Jesus disse Nesse versículo Nós lemos Se alguém me ama Guardará a minha palavra Se alguém me ama Guardará a minha palavra Você tem uma ideia Então o que é Amar a Deus Aí você tem uma ideia Dá para ter uma ideia O que é amar a Deus No versículo 21 Um pouquinho atrás Aquele que tem os meus mandamentos E os guarda Esse é o que me ama Aí prossegue E aquele que me ama Será amado por meu pai E eu também o amarei E me manifestarei a ele Presto atenção O pai vai amar Aquele que o ama Ao mesmo tempo Deus amou o mundo Mas por que Jesus está fazendo Essa diferenciação Aquele que me ama É que o pai amará Se diz que o pai Se diz que Deus ama o mundo Porque É diferente O resultado desse amor É diferente Deus não deseja Que ninguém se perca O coração de Deus Dói Por uma pessoa Que se perde E que não É salva O coração de Deus Sente profundamente A dor da perda Ou da perdição Eterna Mas aqui está falando Que aquele que ama A Deus É amado por Deus E Deus vem e mora nele Ele pertence a Deus Eu queria deixar Essa palavra de fé Amar a Deus Significa Crer na palavra De Jesus Vou ler de novo Se alguém me ama Se alguém me ama Guardará A minha palavra E Meu pai O amará E Viremos Para ele E faremos nele Morada Quem mora aqui é o Espírito Santo Quem mora aqui é o Espírito Santo Eu faço O que o Espírito Santo manda Já não sou eu mais quem vive Mas Cristo vive em mim Fique na paz Tenha um dia abençoado Uma semana gloriosa Uma semana de vitórias Mesmo que tenha problemas Preste atenção A vitória É porque nós somos conquistadores Amem a Deus Acima de tudo Alfaiataria Ramos O melhor da alta costura masculina Confecções sob medida Experiência e qualidade Juntas Para lhe proporcionar o melhor Em roupas de gala A Alfaiataria Ramos É a locadora de roupas Do centro da cidade Onde você encontra calça sarja A pronta entrega Além de camisas sociais Camiseta polo Camisetes femininas Blazer Gravatas Sapatos Cintos E muito mais Tudo com 10% de desconto à vista Ou parcelamento no cartão de crédito Alfaiataria Ramos Fica na avenida Paulo Saravalli 1159 Quase de esquina Com a Rua Brasil Próximo a Praça da Matriz No centrão da cidade Alfaiataria Ramos Telefone 3442 5835 3442 5835 Falou em roupas Falou Alfaiataria Ramos Arte Gesso Fernandópolis do Paulino Forro de gesso Divisórias Decoração Sancas Molduras E tudo o que você imagina em gesso Para sua construção Residência E comércio O melhor em acabamento é com a Arte Gesso Fernandópolis Na Rua Pelabino Tomaz de Souza 61 Jardim Paraíso Falou em gesso O negócio é Arte Gesso Fernandópolis Fale com o Paulino 3442 5518 Arte Gesso Fernandópolis Na Assistec Informática Você encontra tudo em manutenção para computadores Tablets, notebooks, celulares e GPS Formatação, manutenção preventiva Remoção de vírus Reparos emergenciais Instalação de softwares Instalação e configuração de rede física e wireless Sistema de frente de caixa Instalação de aplicativos em tablets e muito mais Criação de sites profissionais Dinâmicos, interativos e fáceis de atualizar Seu site feito por quem entende do negócio Na Assistec Você tem um atendimento especial e diferenciado Com atendimento em domicílio Ligue e conheça nossos serviços 997667929 Ou 991981499 Ou nos acompanhe no melhor site de notícias de toda a região www.noticiasnoroeste.com.br ClimaCode ar-condicionado Climatizando com estilo Na ClimaCode você encontra os melhores ar-condicionados do mercado As melhores marcas Os melhores modelos E com atendimento personalizado Na ClimaCode você tem uma equipe especializada Com técnicos responsáveis E os melhores serviços de toda a região Na ClimaCode a manutenção do seu ar-condicionado É realizada com rapidez e qualidade Vai ficar passando calor? Venha já para ClimaCode ar-condicionado Na Avenida da Saudade 282 Bairro Isianópolis Sob a direção do amigo Jefferson ClimaCode ar-condicionado 3442 7088 Ou 99628 6060 Ou ainda Acesse o site www.climacode.net Chega de calor Venha para ClimaCode ar-condicionado Climatizando com estilo Estamos sobrevoando o Ipanema e o São Francisco Dois bairros Habitados por gente que trabalha, luta muito e ama É aqui que a Prefeitura de Fernandópolis Está construindo esta grande obra Creche e pré-escola modernas Para atender as famílias desta região Ó Ficando assim vai ficar bom, hein Prefeitura de Fernandópolis Trabalhando por toda a cidade É só prestar atenção que a gente vê Aprefeitura de Fernandópolis Aprefeitura de Fernandópolis